A última coletiva do CUDE foi a coletiva mais rica que o CUDE deu até agora, mais esclarecedora de todas. E, para mim, me aliviou em determinados momentos de uma forma muito significativa, principalmente quando o repórter perguntou para ele o seguinte, você está imaginando contra o Fluminense no Maracanã uma postura parecida com a que teve contra o Bolívar, na Bolívia? E eu tinha medo disso. Eu tinha medo de o CUDE pensar um time retrancado para o Maracanã. E aí o CUDE respondeu, não porque o Maracanã não fica a 3.600 metros de altitude. Ou seja, o Inter vai para o Maracanã para jogar. O Inter vai jogar. Vai ter os seus cuidados defensivos contra o ótimo time do Fluminense, mas vai jogar. Porque o Fernando Diniz tem as suas características históricas. Eu já ganhei um jogo de 5x1 do Fernando Diniz no Morumbi, marcando a saída de bola dele. Nós sabemos como funciona o Fernando Diniz. Do meio para frente é lindo, do meio para trás é problemático. O Inter vai, Lucas Dias, meu querido Lucas Dias, O Inter vai marcar a saída de bola do Fluminense? Vai fazer marcação sob pressão, provocando o erro e trancando a transição do adversário? As duas coisas foram trabalhadas, tá, Baldasso? Um time que... E aí eu sei que o CUDE fez até essa brincadeira na última coletiva, depois da derrota para o Atlético lá no gramado sintético da Arena da Baixada, sobre o Rio de Janeiro ainda não ter 3.600 metros de altitude como foi lá contra o Bolívar. Mas isso foi trabalhado, tá? Jogadas em que o Inter, não vou dizer que dependesse, mas fosse muito numa válvula de escape que era o Alan Patrick, como foi lá na montanha na altitude contra o Bolívar, e puxasse jogadas em velocidade. Mas o que me foi dito foi assim, tá, Baldasso? Não vai ser um Inter que só receba o Fluminense do seu campo. Vai ser um Inter que vai tentar jogar em determinado momento. A gente pode pensar aqui e conjecturar, não sei se essa é a análise de vocês também, do jogo, eu estava lá contra o Bolívar em La Paz, e eu me lembro de um Inter que tentou jogar, mas não tentou jogar estando no campo do Bolívar, e sim nessas jogadas de contra-ataque em velocidade. Quando me disseram de dentro do Inter, ó, o Inter vai para jogar. Eu não imagino que o jogar do Inter seja jogar em contra-ataques em velocidade, porque tinha a questão da altitude. Eu imagino, e por essa informação, que o Inter jogue no campo do adversário também. Óbvio que vão ter momentos que o Fluminense vai atacar o Inter, e o Inter vai precisar esperar. Excelente, Lucas Dias, perdão por atrapalhar a tua caminhada na beira da praia de Copacabana. Pode retomar e botar o pezinho na água lá, tá? Perfeito, pode deixar, Meneghete. Primeiro eu vou num botequinho aqui, e depois praia de Copacabana. Traga umas conchinhas de Copacabana. Lucas Dias, daqui a pouco a gente vai seguir no Rio de Janeiro com o Daniel Oliveira. Fabiano Baldasso, quero te ouvir. Atenção, atenção, este é o momento do gol do dia, num oferecimento de Marquespan. 11 milhões de pãezinhos produzidos todos os dias. Chegou a 12 agora, tá? 12 milhões de pãezinhos produzidos todos os dias. Uma das grandes vitórias do Internacional sobre o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, aconteceu em 2018. O Inter atropelou, o uruguaio Nicolopes abriu a goleada. Vamos ver. O abraço especial da Marquespan vai pro pessoal do supermercado O Sucesso das Carnes, de Guaporé. O dono é o seu Reni Lazarete, o popular Pipo, que é coloradaço. Grande abraço pro seu Reni Lazarete, o Pipo do Super, O Sucesso das Carnes, de Guaporé. Obrigado, Baldasso. Olha só, o CUDE fechou os trabalhos de domingo, fecha segunda, fecha terça-feira. Tá bem, é semifinal de Libertadores América. Mas, JB, será que não tem nenhum outro mistério, nada que ele esteja preparando de diferente aí? Na verdade, desde que o CUDE chegou, os treinamentos são fechados. Nós tivemos, assim, acesso a pouquíssimas atividades. É uma situação normal com ele. Ele não abre muito. Eu não acredito que tenha algum outro mistério, a não ser, ou alguma grande novidade, a não ser o que nós já estamos acostumados. O CUDE é o cara que, ele joga às vezes com os mesmos jogadores, mas ele faz um lateral que avança mais. Aí, o Depena, antes a gente se acostumou a ver pelo lado esquerdo, aí, do nada, ele aparece pro lado direito. Ele faz uma mudança com dois centroavantes, às vezes com um. Às vezes, o Alan Patrick começou jogando pela direita, foi pra esquerda e agora tá mais atrás. Então, essas variações táticas, eu tenho certeza. O Inter tá preparando alguma coisa pra encaixar o seu time no jeito de jogar do Fluminense. Quais são essas coisas? A única situação que a empresa já descobriu é o Bustos deve ser reserva e o Gumalo titular porque é bruxinho do homem, né? Não, 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 não. É? Não é porque é bruxinho do homem. Eu esperei até. É porque o Bustos, é porque o Bustos não sabe marcar e o Gumalo sabe marcar. E o setor mais forte do Fluminense, o setor mais forte do Fluminense é Marcelo e o Keno. Se fosse... O amigo não tem muito conhecimento sobre futebol, mas isso é o mínimo que o amigo deve saber. Se fosse o Renato, a gente falaria que era porque é bruxinho do homem. Não, mas não é. E eu acho pejorativo, mas eu estou provocando vocês. Eu seria o primeiro a dizer isso, se eu achasse que é isso. Só que tem duas coisas aí. Primeiro, o Gumalo está jogando bem. Não a ponto... Não, e o Bustos não está jogando bem. O Bustos joga bem na frente. E outra, em específico, JB, a gente tem que comemorar o Kudê, ele tinha a mente fechada. O Kudê jogava no esquema e não mexia. Aí vem um cara do lado do Kudê chamado Lúcio Gonzales, que é um cara que tem a mente aberta e fez o Kudê se renovar. É um bom ponto. O Kudê é estratégico, o Kudê está pensando jogo a jogo com as características de cada jogo. Eu não posso enfrentar o Fluminense, que tem o Marcelo e o Keno do lado esquerdo, com o Bustos marcando. O Bustos não marca. O Ribeiro Neto jogando, cara. Por justiça, eu fiz... Pareceu uma crítica. Pareceu uma crítica, Ribeiro.